E aí pessoal, aqui é o canal Floresta das Trevas, e hoje nós vamos falar mais sobre a edição especial de Magic de O Senhor dos Anéis, chamada Tales of Middle Earth, falando mais sobre a arte que foi divulgada nas últimas semanas. Aproveita então, deixe um like e se inscreva no canal. Vamos então saber mais sobre isso. Bem, eu já trouxe aqui no canal um vídeo divulgando essa notícia, mas na época não haviam ainda muitos detalhes sobre essa coleção. Bem, agora saíram vários deles, incluindo a data de lançamento, que vai ser em 2023, ano seguinte do lançamento da série de O Senhor dos Anéis que está sendo produzida pela Amazon. E provavelmente depois do filme em animação que está sendo produzido pela Warner. Ou seja, quando essa edição chegar, o hype em torno do universo de Tolkien vai estar enorme. E isso provavelmente vai chamar muita atenção para o Magic. Bem, falando mais sobre a série Universes Beyond, ela é uma série de edições especiais do jogo, que já tem um multiverso próprio, que se ambientam em outros cenários de fantasia conhecidos. Como por exemplo, cenários de Dungeons & Dragons, que é publicado pela Wizards of the Coast, a mesma empresa que é dona do Magic. Então, o site oficial deles traz outras informações importantes, como a confirmação que vão existir cartas sobre Gandalf, Frodo, Aragorn e também a carta artefato para um anel. E eles falaram que vai ter muito mais. Além disso, eles também especificaram o formato de jogo que a edição Tales of Middle Earth vai poder ser jogada, com o site afirmando que ela não vai ser legal no formato standard, que é o formato onde as edições convencionais de Magic, que se passam dentro do multiverso, geralmente se encaixam. Mas o site deixa claro que essa edição poderá ser jogada no formato modern, onde em geral, edições mais antigas podem ser jogadas, só que com as cartas mais poderosas e mais antigas banidas. Enfim, nós finalmente temos a imagem divulgada, que mostra a festa de aniversário de Bilbo, com Gandalf e os Hobbits, comemorando no Condado. Eu achei muito interessante a maneira que eles retrataram os Hobbits, com uma roupa mais medieval, meio céltica, ao invés daquelas roupas vitorianas que a gente está acostumado a ver nos filmes, que são na verdade nem um pouco medievais. Mas então, digam aí embaixo o que vocês acharam da arte, e também digam quais cenários de fantasia vocês queriam ver adaptados em cartas de Magic. Então vamos ficando por aqui. Compartilhem o vídeo e deem uma olhada nas redes sociais do canal no comentário fixado. O link para o site oficial de Magic, que fala sobre a edição, está na descrição. Até o próximo vídeo e até mais!